Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que ela se alimenta, surtada, marrenta Mas enquanto a parede trata o teu nego bem Na cama, né? Ela vai muito mais além Se quer sustentar, safada, foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim, toma, vem Na andada, venenosa, é no quarto turim Rola, pede, bota, descontroladamente Apetitosa, seu barato pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, vai 50 tons debaixo dos lençóis Seu barato pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, vai 50 tons debaixo dos lençóis Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que ela é ciumenta Surtada, marrenta Mas em quatro paredes trata o teu nego bem Na cama, né? Ela vai muito mais além Se entrega, sustenta, safada, foguenta e gostosa